Vamos, então, dar início aos relatórios dos senhores relatores e dos senhores subsecretários gerais que facilitaram os vários painéis. Eu queria começar convidando ao púlpito para fazer sua apresentação o relator do painel sobre o Brasil, a América do Sul e a integração regional, Dark Antônio da Luz Costa, presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul. Após o relator, poderá se dirigir ao púlpito o moderador do mesmo painel, o subsecretário-geral da América do Sul, Central e Caribe, embaixador Antônio José Ferreira Simões. Por favor. Bom dia. Excelentíssimo senhor ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, senhores parlamentares e demais autoridades aqui presentes, senhores diplomatas, minhas senhoras e meus senhores. O que apresento consiste em um resumo das ideias levantadas no debate intitulado Brasil, América do Sul e a integração, no encontro-diálogo sobre a política externa, realizado no dia 11 de março de 2014, na sede do Ministério das Relações Exteriores de Itamiratim, Brasília. A reunião contou com a presença de 34 participantes, foi presidida pelo embaixador Eduardo Santos, moderada pelo embaixador Antônio Simões e me teve como relator. Esse debate foi uma iniciativa louvável do Ministério das Relações Exteriores, ao escutar segmentos relevantes da sociedade brasileira que pensam a inserção do país no mundo, em especial na América do Sul, e encontrar contribuições para o aprimoramento da ação do país na região. O objetivo aqui é apresentar sumariamente o sentido geral das contribuições sobre os avanços e obstáculos da polícia externa brasileira para o continente. Assim sendo, procurar-se a utilizar, nesta síndice, tais contribuições como apoio e referência para traçar algumas propostas de ordem prática que possam ajudar a equacionar os problemas levantados. A última década foi marcada pela superação de um ordenamento global unipolar, em favor de uma multipolaridade crescente, na qual países e regiões passaram a desempenhar papel mais relevante. A política externa brasileira, praticada no século XXI, está afinada com essa nova conjuntura mundial. Dessa forma, o país ampliou a sua margem de autonomia, o que foi feito simultaneamente pela busca da integração regional e por articulações para além dos Estados Unidos da América e da Europa Ocidental. Na integração regional, se está procurando converter a América do Sul em um polo global, em um dos polos globais. Na invasão do círculo tradicional, está se construindo novas parcerias, como o BRICS e o IBAS, entidades em grande medida viabilizadas pelo foco brasileiro nas relações sul-sul. Nos últimos anos, a busca brasileira pela integração e pela autonomia da América do Sul levou a diversas conquistas, facilmente observadas na preservação e ampliação do Mercosul, com a adesão da Venezuela, e na criação da Unasul. Isso não é ressaltado na mídia, que só se preocupa com as relações com a América do Sul, quando em momentos de crise, quase sempre em tom crítico. A Unasul se consolidou como fórum essencial na solução de controvérsias e preservação da democracia e na atuação nas áreas de infraestrutura e de defesa. Na infraestrutura, apoiou a integração de transporte e energia dos países sul-americanos, principalmente depois da incorporação da IRSA e da constituição do COSIPLAN. Na defesa, por sua vez, a partir da criação do Conselho de Defesa sul-americano, está estimulando a constituição de uma brasa industrial comum, com diversos projetos que já foram iniciados, e ampliou a cooperação e a confiança mútua entre os vizinhos. É importante ressaltar que a cooperação articulada no âmbito do referido Conselho, criado por proposta brasileira, contribui com o objetivo de dissuação, além da região, prioridade que o Brasil tem desde a formulação da Estratégia Nacional de Defesa, em 2008. Apesar desses sucessos, todavia, ainda existem obstáculos para a consolidação da integração regional sul-americana. Dentre esses, há enorme assimetria entre os países sul-americanos em geral, e entre os membros do Mercosul, em particular, devem ser destacados. Soma-se a esta questão, problemas, como a dificuldade para tornar o intercâmbio comercial e os investimentos, principalmente por parte de empresas brasileiras, instrumento de articulação de cadeias produtivas regionais. A bitributação, adoção de barreiras protecionistas por países da região. Acrescenta-se, mais recentemente, o duplo desafio representado pela Aliança do Pacífico, apoiada pelos Estados Unidos da América, e as crises político-econômicas na Argentina e Venezuela, que são, por seu perfil geopolítico, situados na bacia do Rio do Prata e na bacia do Orinoco e do Amazonas, respectivamente, estratégias para o Brasil e para o projeto de integração sul-americano. A superação desses obstáculos passa por intensificação e não retração da liderança brasileira do continente, com o país assumindo inequivocamente e definitivamente o papel de paymaster regional. Para que isso ocorra, entretanto, é necessário que se supere a falta de articulação e coordenação entre os diversos órgãos públicos, que têm impacto sobre as relações exteriores, e entre esses e as empresas responsáveis pela maior parte dos investimentos e do intercâmbio comercial com a região, Petrobras, Vale, Eletrobras, BNDES e uma série de outras empresas privadas. Além disso, é preciso ampliar os recursos financeiros à disposição da política externa, como, por exemplo, aqueles destinados à Agência Brasileira de Cooperação e ao FOSEM. O exercício da coordenação estratégica e emprego desses recursos ampliados, por sua vez, cabe relembrar, devem ter como objetivo central a superação do problema central para efetiva integração do continente, isto é, a gigantesca assimetria que existe entre seus países. Em termos práticos, a conciliação da redução das assimetrias regionais com a revisão ou eliminação das medidas protecionistas, ocasionalmente adotadas pelos vizinhos, requer que, em si, estude a criação de mecanismos de ação financeira do continente, empreitada cuja liderança naturalmente competiria ao Brasil, por dispor das maiores reservas internacionais e dos melhores instrumentos de financiamento, como o BNDES. As soluções de questões inerentes à prestação de garantias aos financiamentos concedidos devem ser apresentadas. A ação financeira deve fortalecer a integração de infraestrutura e do comércio já em curso. Precisaria essa ação incluir de forma expedita soluções para a escassez de devisas por parte dos países, dos parceiros sul-americanos, notadamente a Venezuela e a Argentina, assim como a ampliação de crédito do sistema financeiro brasileiro em moeda nacional para as empresas desses países, seja os locais, seja as filiais de multinacionais brasileiras. Especificamente, a integração financeira da América do Sul deve apoiar um aspecto fundamental do processo de regionalização, que é a integração energética. A execução de projetos nesta área tem duas implicações centrais. Aumenta a oferta de energia, que pode ser aproveitada na expansão do setor produtivo regional e da melhoria do padrão de vida social da população, e constitui, apoio claro, a ampliação da rede de transporte e infraestrutura de comunicações, que são fatores determinantes para dilatar o fluxo comercial e os mercados sul-americanos. Considerando o enorme potencial energético disponível na América do Sul e a conjunção de interesses nacionais em torno da sua exploração, vê-se a necessidade de priorizar as iniciativas e as possibilidades de cooperação que envolvem os setores hidrelétricos, de combustíveis fósseis e de energias renováveis. A cooperação nas zonas de fronteira é tema interessante para o diálogo e a adoção de ações conjuntas entre os países da região. Outro tema relevante abordado diz respeito a iniciativas no âmbito da sociedade civil visando minimizar as desigualdades sociais existentes e a participação dos governos na região em iniciativas conjuntas de natureza social. Tais iniciativas, realizadas sem sinergia, desobstruíram o atual cenário da integração. Para além da diminuição de custos necessários ao impulso da dinâmica econômica interna, a atuação, nesse sentido, é uma oportunidade para que a América do Sul supere as diferenças de renda, tanto dentro da estrutura social dos próprios países, como na comparação entre seus países, gerando assim um mercado vigoroso, caracterizado pela robustez e integração de suas cadeias produtivas. Para finalizar, cabe lembrar que sugeriu-se que se cogite criar um conselho cuja missão deveria articular a dispensão diplomática, financeira, econômica e militar da política nacional para o continente. Essa sugestão, apresentada por alguns participantes, surgiu da necessidade de melhor coordenação da atuação do Estado brasileiro na dimensão regional, o que poderá tornar mais claro e seguro, o apoio às orientações do setor público para as empresas de capital nacional que atuam na América do Sul. Esse conselho, órgão consultivo, contaria com representantes do setor privado e dos órgãos públicos, cujas áreas de responsabilidade impactam a integração regional. Dentre esses, se excluem, a título de exemplo, a Presidência da República, o Parlamento, os Ministérios da Defesa, Relações Exteriores, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Justiça, bem como a Agência Brasileira de Inteligência, os Comandos do Exército Marinho e Aeronáutico, o Banco Central, o BNDES e a Polícia Federal. Afirmou-se que ter um conselho com esse caráter teria ainda o benefício adicional de contribuir para a permanência da América do Sul como foco e prioridade da política externa brasileira. Muito obrigado. Agradeço o relator Dark da Luz Costa, presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul. Convido o embaixador Antônio Simões, que foi o moderador do mesmo painel. Por favor, embaixador. Sr. Ministro de Estado, embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Gostaria também de aqui saudar a presença do secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Eduardo dos Santos, também do assessor especial da Presidência da República, professor Marco Aurélio Garcia, e do senhor presidente da FUNAG, Sérgio Moreira Lima. Senhoras e senhores, é muito gratificante poder participar destes diálogos sobre política externa, uma iniciativa idealizada pelo ministro Luiz Alberto Figueiredo, sintonizado com a visão da presidenta Dilma Rousseff de promover a discussão participativa da política externa brasileira em um ambiente transparente e democrático. O primeiro dos painéis apresentados foi sobre a América do Sul e a integração regional, que eu pude moderar no dia 11 de março. Contamos com 34 intervenções de representantes da sociedade civil, da imprensa, do governo, de empresas, do congresso, da academia. O debate foi vivo e demonstrou o significado do tema para a sociedade civil brasileira. Eu gostaria de agradecer a participação e a colaboração de cada um dos presentes. Vários tendo deixado, inclusive, contribuições escritas para aprofundar nosso debate. Agradeço especialmente a presença e a ajuda do relator do painel, professor Darcy Costa. Se eu tivesse que identificar um ponto comum de todas as intervenções, seria o grande consenso em torno da ideia de que a integração regional é e deve ser um dos principais objetivos da política externa brasileira. A integração regional é definitivamente vista pela sociedade brasileira como um elemento de permanência da política externa, uma política de Estado. É uma política de Estado porque é um dos objetivos de longo prazo do Brasil e um interesse constante nacional. A política externa é atribuição da presidenta da República, que, conforme a Constituição Brasileira, é chefe de Estado e de governo. Isso significa que, durante o exercício da política externa e um determinado governo, haverá sempre prioridades permanentes de longo prazo e haverá também o que se costuma chamar de política de governo, que é um direcionamento próprio à política externa, uma orientação, um caminho escolhido para alcançar um objetivo de longo prazo. Além do consenso registrado em torno do objetivo da integração, ficou muito claro no painel, como é natural, que há diferentes visões sobre as formas de atingir esse objetivo. Enquanto alguns defenderam o retorno do Mercosul às suas origens, restrito a uma área de livre comércio, outros consideraram que é melhor seguir adiante com o aprofundamento do Mercosul, como um projeto de integração mais amplo, tanto em termos exclusivamente comerciais, como nas áreas social, cidadã e produtiva. Eu gostaria de ressaltar hoje sobre o Mercosul e sobre o comércio Brasil-Argentina em sentido mais estrito. Eu queria aqui apresentar alguns critérios muito objetivos. Se olharmos os dados, os resultados das últimas décadas, veremos que o Mercosul é, em termos econômicos e comercial, uma história de sucesso. O comércio intra-Mercosul cresceu muito mais do que a evolução do comércio mundial em geral, desde a assinatura do Tratado de Assunção. Entre 1991, o início do Mercosul, e 2012, o comércio intra-Mercosul cresceu mais de 11 vezes, enquanto o comércio mundial cresceu apenas 5 vezes. Nesse período, o comércio do Brasil com o Mercosul aumentou quase 10 vezes, enquanto que o fluxo comercial do Brasil com o mundo aumentou cerca de 8 vezes, menos, portanto, do que com o Mercosul. O comércio do Brasil com os sócios também cresceu muito mais do que com os outros parceiros comerciais tradicionais. No mesmo período que eu mencionei, entre 1991 e 2012, enquanto o comércio com o Mercosul cresceu mais de 10 vezes, o comércio do Brasil com a União Europeia cresceu 6 vezes, e o comércio com os Estados Unidos 5 vezes. Em 2013, o saldo comercial do Brasil com o Mercosul representou mais do que o dobro do saldo global brasileiro, compensando o déficit com outros parceiros, como Estados Unidos e União Europeia. O mercado do Mercosul tornou-se fundamental para a atividade comercial do Brasil e dos países do Mercosul. Em 2012, 92% das exportações brasileiras para o Mercosul foram bens industrializados. Este ano, o bloco foi responsável pela absorção de 21% de todos os manufaturados e exportados pelo Brasil. Um quinto. Isso não teria sido possível se o Mercosul se restringisse apenas a uma área de livre comércio. Fizemos uma escolha de ir além do livre comércio em Trabaco. E hoje vemos que a conformação do Mercosul com a União Aduaneira se tornou um elemento essencial para a economia brasileira. A tarifa externa comum assegura, via proteção tarifária, que as exportações industriais brasileiras sejam competitivas nos demais países do bloco. Além disso, a tarifa externa comum evita operações de triangulação que ameaçariam o parque industrial brasileiro. Essa conclusão é reforçada pelo fato de que a participação dos produtos industrializados brasileiros na pauta de vendas do Mercosul segue tendência inversa à do comércio do Brasil com o restante do mundo. Entre 1991 e 2012, a participação de industrializados nas exportações brasileiras para o Mercosul passou de 85% para 92%. Ao mesmo tempo, as nossas exportações para o mundo, a participação dos industrializados diminuiu de 71% para 50%. É preciso ter consciência que essas exportações brasileiras industrializadas para o Mercosul têm um grande impacto, não somente sobre a economia, mas também sobre a sociedade brasileira. Se tomarmos por base os valores do setor automobilístico, um dos setores mais representativos nas exportações para o Mercosul, veremos que as exportações de industrializados para o bloco foram responsáveis em 2013 por empregos que contam com uma renda média do trabalhador de quase 5 mil reais. Uma pauta baseada em commodities, por exemplo, a mineração, teria sido responsável, em termos de empregos, por uma renda média do trabalhador de mil reais, ou seja, cinco vezes menos. Isso é muito significativo. Nós também fizemos uma escolha de ir além do comercial. Temos no Mercosul a profunda preocupação em fazer da integração um projeto de desenvolvimento socioeconômico comum, que pretende ter impacto direto sobre a vida das pessoas no Brasil e nos vizinhos. O Brasil tem dez vizinhos e defendemos que todos estejamos envolvidos em um processo de crescimento econômico, desenvolvimento social e democracia. O FOSEM é uma das importantes iniciativas para promover o desenvolvimento social e para apoiar a redução das assimetrias. Foi outro ponto muito abordado nas intervenções no painel. O FOSEM foi criticado pela sua pequena dimensão financeira frente à economia brasileira. No momento, os projetos somam um bilhão de dólares a fundo perdido. É claro que é importante aumentar os recursos do FOSEM, mas é preciso ter em mente também o seu alto impacto nas menores economias do bloco, como o Paraguai, uma economia de 30 bilhões de dólares. Muitas das considerações apresentadas, e que eu já mencionei, são válidas também quando nós analisamos especificamente o relacionamento Brasil-Argentina. A Argentina é o terceiro principal destino das exportações brasileiras e o primeiro destino da produção nacional de manufaturas. As manufaturas representam 94% das exportações brasileiras para a Argentina em 2013. Para efeitos de comparação, em 2002, os Estados Unidos eram o destino de quase um terço das exportações brasileiras de manufatura, um terço. Hoje, a Argentina é o principal destino, e os Estados Unidos só recebem 14% dos manufaturados exportados pelo Brasil. No painel, também foram lembrados por alguns participantes questões específicas da relação Brasil-Argentina. Mas também ficou patente que a relação econômica-comercial Brasil-Argentina também rendeu o mais importante arranjo de integração produtiva que nós temos. O automotivo Brasil-Argentina. Juntos, representamos o quarto maior mercado global de automóveis. O objetivo da integração produtiva também foi um ponto de consenso nas intervenções no painel. A formação de cadeias produtivas regionais fortalecerá o posicionamento das economias sul-americanas no cenário mundial, principalmente em um contexto atual de pequena inserção da América do Sul nas cadeias produtivas mundiais. Esse é um objetivo constante da agenda do Mercosul. Quando se criou o Conselho de Infraestrutura e Planejamento da UNASUL, o COSIPLAN, a promoção da integração produtiva era um dos principais objetivos. Hoje, o COSIPLAN e a integração infraestrutura e logística é um dos pilares da UNASUL. Muito foi dito no painel sobre o papel da UNASUL para a integração e infraestrutura e para a indústria de defesa. A posição da América do Sul como grande produtora energética, agropecuária, mineral, abre diversas oportunidades de investimento e integração produtiva em setores como petroquímica, exploração petrolífera, indústria de transformação e alimentícia, entre outros. É claro que os objetivos são grandes, fruto de séculos de estruturas produtivas voltadas para exportação extra-regional de commodities. Restrições financeiras derivadas da crise internacional também são dificuldades que enfrentamos, mas também é grande o consenso em torno do objetivo maior da integração sul-americana. A recente missão de chanceleres da UNASUL à Venezuela e o papel que o organismo está desempenhando para o diálogo naquele país, demonstraram a grande capacidade de articulação política do organismo. Nesse caso, e em ocasiões anteriores, a UNASUL mostrou ser um foro capaz de encaminhar as questões sul-americanas de maneira equilibrada, democrática e cooperativa. Senhoras e senhores, encerro esta breve exposição dizendo o quão importante foi esse exercício dos diálogos de política externa como insumo para a elaboração do livro Banco de Política Externa. É um movimento duplo, tanto de aproximação do Itamaraty com as opiniões dos diversos campos da sociedade civil para a construção da política externa, quanto é também um chamado a que a sociedade civil se aproxime mais da diplomacia. É preciso compreender a política externa cada vez mais como uma política do Brasil para os brasileiros. Com isso, faz-se necessário incrementar ainda mais os mecanismos de discussão da política externa com a sociedade. Essa é a principal motivação dessa série de diálogos. E esse é o nosso principal desafio comum. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Antônio Simões, subsecretário-geral da América do Sul, Central e Caribe, que moderou o painel O Brasil, América do Sul e a Integração Regional.